Tem dois homens que estão loucos de paixão por você, inclusive vamos trazer a letra inicial. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E esses dois homens que estão loucos de paixão por você, um vai te ajudar especificamente em algo. E nessa ajuda vem aquela energia do desejo, entende? Não é o homem que está com paixão porque sente aquela química ali forte por você naquele momento. Mas não que necessariamente que ele estar com você também futuramente. É muito mais do T grande ali no momento. Agora o segundo homem que está louco de paixão por você, ele está vindo ao seu encontro. E de alguma forma ele é de outro estado ou de outro país. E vai te encontrar nesses próximos dias. E eu vejo aqui algo bem quente entre vocês. Decreta, joga para o universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Letra inicial, vem com a gente. Nós temos um C, F, L, P, H e N. Aí está.